Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no desafio do Gelo Marinho 2.0. A galera tá de boa... Ai caramba, precisa da... Ai cara, precisa do... Deixa eu trocar aqui, precisa do banquinho aqui pra... Agora que eu vi aqui que precisava do banquinho, então eu mudo a mesa, né? Mudo a mesa pra cá, assim. Festival ao Gafar, mas não dá pra fazer. Quer dizer, dá pra fazer, mas eu acabei de fazer um, né? 22%, cancela. Certo, e... Mano, não tem jeito, tá? Esse negócio aqui não vale a pena plantar na hidroponia, não. Não vale, é melhor você plantar arroz, vender o arroz e comprar madeira. Porque é impossível. O tempo que demora pra isso aqui nascer, dá pra você fazer umas 20 colheitas de arroz. Até mais se marcar, eu tô chutando 20, mas provavelmente é mais. Deixa eu tirar essa lâmpada daqui. Passar ela pra cá. Aqui já tem lâmpada, aqui ó. Eita, aglomerado o mecanoide. Tava demorando. Onde é que ele vai cair? Putz, lá no cantinho? Ah não, bem onde tem. Ok. O que que ele trouxe? Drenador psíquico masculino. Inicia em 15 dias. Pior que ficou ruim de fazer uma abordagem aqui, né? Ficou bem ruim esse cara aqui é o quê? Ele é um lanceiro. Tem dois milicianos. Aqui tem a torre carregada. Se eu encostar nela, ela não consegue me acertar. Tem essas duas torretinhas. Ah, tem um ativador de proximidade aqui. Só consigo ir até aqui, ó. Muito longe, mano. Vamos ter que ir de granada, né? Se eu tacar uma granada aqui e destruir esse aqui já de cara, eu acho que faz uma reação em cadeia e pega tudo aqui pra trás, ó. Não quero enrolar muito, não. Quero fazer isso o mais rápido possível. Como é que eles estão de descanso? Tá descansado? Tá descansado? A Ana tá meio zoada aqui, mas tá bom. Só a diversão dela que tá ruim. Vambora. Não. Pera aí. Vambora o quê? Granada, né? O Lohan equipa aqui. Equipa a granada de pulso e carrega essa aqui no bolso. Certo? É o granadeiro, o Lohan. Mano, tá menos 89 a temperatura externa. Será que dá tempo? Nossa senhora. Deixa eu só mudar aqui pra escolta. Eu vou trazer até esse cabra junto. Vamos lá. Eles aguentam. Eles aguentam a temperatura. Mano, tá muito longe. Caramba. Quantos bichos montam aqui? Monta quatro. Eu tenho 15 dias pra ir lá. 15 dias passa esse frio aí. É, ok. Tá tremendo já? Já tá tremendo. 5%. E o Lohan, 11%. Volta aqui, bicho burro. Certo. Isso aqui depois eu posso transformar em... Acho que isso aqui vira plastiaço se eu conseguir detonar tudo aqui. Esse aqui só vai montar, né? Ele não solta nada. O levantador ficou lá atrás. Precisa ser rápido aqui. Risco de colapso grave da Ana. O Lohan já tá com hipotermia. Deixa eu ver aqui qual que é a situação. Tá. Ok. Recruta vocês. Opa. Aqui vocês acertam... Não acerta. Os bichos... Ah, acerta sim. Até aqui. Aí vai acertar o lanceiro, que é o mais importante. Aí o Lohan... Ele vem aqui por baixo e tá com a granada de pulso. Provavelmente aqui, ó. Acho que é aqui, né? Aqui. Peraí, não ataca ainda não. Sem disparar à vontade. Vocês dois vêm pra cá. Esse miliciano vem pra cá. Esse pra cá. Eu acho que é isso. Tá montado o cerco. Deixa eu tacar a granadinha no chão aqui. Cadê? Põe no chão. Aí. E a gente começa tacando uma granada aqui. Ou aqui pra travar as três. Acho que é aqui, né? Aqui eu travo as três. E vocês todos atacam esse cara aqui. Deixa ele tacar a granada primeiro. Ok. Um, dois, três e... Pimba. Espero que dê bom. Solta a pausa. Já equipa aqui. Beleza, equipou. Ainda tá dormindo ali. Agora eu quero a granada aqui. Ok. Nice. Um já foi. Agora outra granada aqui. Calma. Preciso destruir essa aqui. Duas. Beleza. Agora eu quero outra granada. Um passinho pro lado. Pior que vai acertar na ele aqui, ó. Mais um passinho só. Aqui. Aí. Ok. Ana. Miliciano tá servindo de escudo ali. Aqui. Acerta aqui, pô. Aí. Errou. Mas tá difícil, hein? Aí. Boa. Boa. Agora equipa essa aqui de novo. Vem pra cá. Deu bom, hein? Deu bom. Vem por aqui. E você vem por aqui. Ele vai cair, né? Vai cair. Ele já tá com friozão já da bexiga. Só quero tacar essa granada aqui, ó. Espero que ele acerte. Errou? Errou. Peraí, pô. Aí. Acertou. Bala. Será que é melhor trocar de granada já ou não vai precisar? Acho que não vai precisar. Ó, o Lohan caiu. Já era esperado. Ok. Conseguimos. Lohan libera a granada. Cadê? Eu deixei lá. Vacilei. O Fabio é o mais rápido. 3.52. Ele tá joado já, né? A Ana tá com quanto de velocidade? 3.5. Mesmo assim ele é mais rápido que ela. Só que ele também não vai aguentar essa temperatura, não. Resgata aqui o Lohan. Libera esse bicho aqui pra começar a fazer a limpeza. Não vai dar pra quebrar agora, não, isso aqui. Volta pra casa. E os milicianos também voltam pra casa. Bom, libera isso aqui tudo pra transportar. Isso aqui vai liberar um mecanoide já, já. Peraí, pô. Por que vocês estão indo embora? Fica aqui. É aqui, ó. Aí. Isso. Vocês estão aí pra isso. Vocês aguentam tá frio. Ok. E agora é aqui, ó. Opa. No final deu bom, né? Nenhum deles se feriu. Só o Lohan que tá todo zoado. Queimadura por frio. Nossa, tá em 72% já a hipotermia. Beleza. No final das contas, deu bom. Só essa granada aqui que ficou num lugar ruinzinho, né? Libera tudo aqui. Boa. Libera aqui. Libera esse aço. Ele vai pegar a granada? Tá bom. Vai fazer a limpa. Aí já vou ganhar o bônus aqui de ter derrotado a colmeia, né? E aí eu posso desmontar essas coisas tudo. Reivindicar e desmontar. Será que não deu tanto trabalho? Achei que ia ser pior. Rapaz, vocês estão difíceis aí de matar. Será que vai dar tempo? Nossa, olha. Queimadura por frio. 87%. Onde é que tá? Nossa, não vai dar tempo. 88, 89. Não vai dar tempo. Ele vai morrer. Não acredito. Deu tudo tão certo. Olha lá. Destruiu. Assim. Aí eu posso agora... Reivindicar isso aqui pra mim. E desconstruir. Posso desconstruir direto também, né? Nódulo mecanoide. O que é que eu iria reinstalar isso aqui? É, isso aqui é melhor desconstruir que, se não me engano, dá plaste aço. Desconstruir. Isso aqui também. Desconstruir. E vocês... Volta pro modo de escolta. E é isso. Vai dar tempo? Não vai dar tempo, mano. Ele vai morrer. 97. 98. 99. Ah! Droga, mano. Ai. Que jogo maldito. É, galera. É isso. Infelizmente. Reward é isso. Volta pra casa. Ai. Tava indo tão bem. Galera que já tá voltando. O Fábio tá indo lá de novo. Né, Fábio? Tá indo lá fazer a limpa, tá? Vamos acelerar. Lohan morreu. Nossa. Tomei um zumbido psíquico ainda por cima. O Randy tá... Tá que tá, hein? Os mecanoides tão sendo consertados pela Ana. Certo. Podem entrar no modo de recarga. Planta de arroz morreu por causa do frio. Ficou aberto aqui, ó. Cadê meu bichinho responsável pela limpa aqui, Fábio? Perdendo tudo aqui por causa do frio. E essa cama aqui, então, agora vai ser do Fábio, né? A Ana ficou irritada. Cápsula de escape. Jiggles. O que você tem aí, Jiggles? Hipotermia extrema. É isso que ele tem. Tá. Já posso voltar a fabricar aço aqui. Liga aqui de volta. Ana se acalmou. Liga de volta pra voltar a produzir aço. Tenho 113 de aço. Outra cápsula de escape. O que caiu aqui? Skrill. Que é... É esquilo, né? Skrill. É esquilo. É... Independente. O tivo... Não vai dar tempo. Com essa temperatura externa aqui, já tá com hipotermia. Não vai dar tempo, tá? Mesmo que eu queira, tá morto. Tá pelado também. Nossa, tolera só 16 graus. Já chegou morto, já. Não tem nem como. Não tem nem como. A gente precisa de encontrar alguém pra substituir o... Lohan. Lohan, sua estadia foi curta, porém foi honrosa. Obrigado pelos seus serviços prestados. Azedou pra você. O que que aconteceu aqui que tá sem energia aqui desse lado? É... A energia... Quebrou aqui os cabos. A Ana quebrou, né? 188. E aí eu vou colocar essa lâmpada aqui, ó. Certo? E vou fazer... Putz, eu acho que não vale a pena fazer mais bacias hidropônicas. Eu acho que... É porque tá mal aproveitada aqui, tá? Essa lâmpada aqui, ó. Na posição que ela tá, ela tá mal aproveitada. E aí tá gastando energia. A toa. É uma pena, né? O Lohan morreu. Bom, então aqui é o famoso cobertor de pobre, né? A gente cobre a cabeça e descobre o pé. Cobre o pé, descobre a cabeça. O que que acontece aqui? É o seguinte. A poluição chegou, né? Uma hora ela ia chegar e agora ela chegou. Então essa área aqui já tá com poluição suficiente pra planta nem nascer mais, ó. Então vamos começar a desconstruir essas bacias hidropônicas daqui. Essa lâmpada aqui, eu só vou deixar ela desligada, depois eu mudo ela de lugar, se precisar. A Ana... Vai, Ana, vai trabalhar, pô. Prioriza essa construção aí, certo? Ela tava com o impulso de combate ou não? Disponível em 7.6. Não vi se ela tinha impulso. Acho que não, né? Desconstruir aqui. Ana, por que que você tá indo dormir tanto? Você tá com algum problema de saúde? Não. Prioriza essa construção. Depois prioriza aqui. Prioriza aqui. Prioriza aqui. Certo? E aí nós vamos fazer essas bacias hidropônicas aqui, ó. Ah, devolve um componente. E metade do aço. Poluição, uma hora ia chegar, né? Eu até consigo fazer a bomba aqui. Acho que a bomba consegue segurar pelo menos aqui, essa área aqui, ó. Onde começa aqui a poluição. Aqui, ó. Aqui já é tudo gelo poluído. Já começa o acúmulo tóxico? Aqui acho que não. Só se eu ficar pisando em cima. Pera, por que que a Ana tá querendo dormir tanto assim? Tá... Tá probleminhando. É... Vamos lá. Fábio, já resolve ali o problema? Vou ter que fazer um túmulo pro... Pro Lohan fazer, né? Certo. Aqui nós vamos plantar arroz. E aqui também. Quanto de aço? 136. Vou fazer bastante ainda. Mudar os aquecedores pra cá. Pronto. Já vai me livrando espaço. Essa lâmpada solar aqui, deixa ela aí. Aqui tá plantando arroz também. Temperatura externa, menos 77. Interna, menos 2. Estamos no invernão, né? E a Ana continua fazendo aço. Tem que esmagar os mecanoides também. Não posso esquecer. Certo. E aí eu... Eu explodir o Lohan? Não posso explodir, né, mano? O cara é um membro do canal, pô. Posso virar as costas pra ele assim. Ele fez o que ele podia. Fazer um túmulo pra ele aqui, ó. É... Estoque, prioridade crítica. Cadáver de humano. Certo? Só mudar essa prioridade aqui. É importante. Que aí ele vai lá pegar e enterra ele. Funeral justo, né? Pro rapaz. Isso. Vai com roupa e tudo. Pronto. Aí. Tanto trabalho pra converter ele. Mano, eu não acredito que ele morreu de hipotermia, velho. Ainda falei. É melhor eu ir embora. É melhor eu ir embora. E eu fiquei insistindo. Tá bom, né? Agora não adianta chorar sobre o leite derramado. Uma hora ia ter que tomar um ataque desse, né? Tava acumulando, acumulando, acumulando. E esse ponto de fabricação aqui pode desconstruir. Expande aqui. Outra cápsula de escape. Sammy. Tá com arranhão. Morte em 20 horas. Hipotermia tremendo. Medicina 10. Social 12. Tiro 9. Eu preciso desse cabra. Eu preciso desse cabra. Definir como cama médica. O Fábio consegue ir lá salvar ele. O Fábio tem 4.4 de velocidade. Resgatar. Vamos tentar primeiro salvar esse cidadão, né? Hipotermia leve. Hipotermia séria. O bagulho já explodiu, já hipotermia. Não vai dar tempo. É extrema. Já vai mudar. Ai, corre. Hipotermia. Terminou a pesquisa dos gases tóxicos. Mano, de novo. Vai morrer chegando em casa. Tá difícil, hein? Tá difícil. Beleza. Vou arrantar. Putz, era um bom médico, hein? Era um bom médico. O Randy me ajudou nesse cabra aí. Fiquei com 231. De metal. Pra comida aqui tá o suficiente, né? Pra comida é o suficiente aqui atualmente. Tem mecanóide ainda pra esmagar? Não. Pior que não tem. Acabou já. É, pra eu continuar avançando agora, eu preciso da pesquisa. Da bancada de pesquisa, né? Isso aqui, ó. De alta tecnologia. Mesmo assim, ainda falta aço. Componente eu tenho. Colocaria ela tipo aqui assim, ó. Outra cápsula de escape. Vamos ver se dá tempo esse. Esse é inimigo. Sete de fabricação. Oito de mineração. Oito de construção. Não cozinha. E tem seis de medicina. É dos Venom Slicksters. O problema de pegar um colono desse aqui é que se eu tomar o ataque dos Venom Slicksters, pode ser um parente dele. E eu não vou conseguir salvar ele. Tá muito longe também. Chegou pelado. Não dá. Não dá. Tem que saber a hora certa de parar, Marcelo. Você tá muito... Tá muito confiante. Falta 20 dias. Irmã da Range 1. Comerciante. Aleluia, galera. Boa, demorou. Uma hora ia ter que vir, tá? O comerciante de produtos variados, uma hora vem. Certo? Vamos lá. Vai lá, Ana. Faz seu nome. Vamos trocar isso agora por coisa boa. Vamos começar lá de baixo. O que eu posso vender? Ouro, não. Gabardina, tchau. Gabardina, tchau. Casaco, tchau. Calça, tchau. Tchau, 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 tchau pra tudo isso aqui. As toucas também vai embora. Tuque vai embora. Corante? Eu tinha cor... Não, é madeira. Tenho três de madeira. O chip de socialização eu posso guardar ele pra depois fazer o Diabolos. Então deixa guardado. Folha de fumo tem uma. Já vende também. Transforma em recurso. O plástico e aço deixa guardado. O aço eu vou comprar. Baseado pode vender todos. Não importa. Vende todas as peles. Vende todo o couro. Vende toda a neutroamina. Que já era pra ter vendido faz tempo. E dá pra vender todo o arroz também. Rapaz, eu tô... Quase comprando um casal de porco aqui, hein? O problema é que não tá tendo corpos, né? Agora pra alimentar os porcos. Não vai... Apesar que vai sair do inverno. E aí talvez eu receba ataques de humanos. Eu vou gastar dinheiro à toa fazendo isso. Agora não é a hora de brincar com isso, Marcelo. Eu fiquei agora com um total de... Dois mil e cacetada. Dois mil trezentos e sessenta, né? É, ele não... Caramba, ele não veio com... Ele não trouxe material de construção. Não trouxe nenhum tipo de bloco. Tá, mas eu preciso de aço. Quanto custa todo o aço? Ixi, não dá não. Todo não dá não, Marcelo. Diminui aí. Dá pra diminuir aqui. Que mil setecentos e pra zerar. Dá pra fazer isso aqui. Os componentes eu não posso gastar, tá? Ih, ficou sessenta e um. Aí, ó. Setecentos e cinquenta e oito. É o que eu posso comprar atualmente. Quase um K de aço. E confirma. Ok. Beleza. Agora temos aço pra começar a brincadeira aqui. Vamos ver o que eu posso aprontar aqui. Muito importante. Eu preciso da bancada de pesquisa. De alta tecnologia. Onde eu posso colocar ela? Produção. Bancada de alta tecnologia. Ela cabe aqui, ó. Se eu trocar esses caras aqui de lugar. Vou instalar eles aqui pra baixo. Já vai eu, né? Fazer cagada e pegar os porcos, né? E aí os porcos morrem tudo no... Primeiro... Primeiro vacilo, morrem todos os porcos. Trocar esses caras aqui de lugar. Uma hora tinha que vir o comerciante de produtos variados. Não tem jeito. Ainda sobrou um pouco de arroz. Eles compram... Deixa eu ver um negócio aqui. Eles compram a pasta de nutriente. Acho que não, né? Não tava lá na... Na receita aqui. Comida. Refeição de sobrevivência e balada. Todos compram, né? Arma eles não compram nada. Criatura eles compram. Tá. Tenho dois de prata. Estou rico. Vamos lá. Bancada de alta tecnologia. Certo. Caramba, não morreu o arroz. Tô impressionado. Guarda meu aço. Meu rico aço. Deixa eu ver o que aconteceu com a minha riqueza. Tá começando a mostrar o gráfico caindo ali, ó. Só que eu transformei boa parte disso em aço, né? Então o aço tem valor de mercado. Constrói aí, ó, né? Constrói, constrói. Beleza. Agora com essa bancada eu posso iniciar essa pesquisa aqui. Perfuração profunda. Eu vou precisar também do scanner, né? E agora, Marcelo? Você lembra? Não lembra? Ah, é aqui, né? Perfuração profunda. Primeiro eu libero a broca e depois eu libero aqui, ó. A escaneadora penetradora subterrânea. Essa é a sequência. Nem vi que tava apagada aqui na frente. Então pesquisa essa e depois faz essa aqui na sequência. Milzinho eles, os dois pesquisando ao mesmo tempo. Mas aqui, não, só tem uma bancada, né, Marcelo? Inclusive o Fábio tem 10 de intelectual e a Ana tem 15. Então, Fábio, você não vai mais pesquisar, tá? Pode tirar a pesquisa aí da sua... Aí fora. Deixa pra Ana. Certo? Apesar da sua grande habilidade aí como pesquisador. Deixa passar. Agora é só deixar a Torá a pesquisa aí pra liberar e depois a próxima pesquisa. Eu acredito que eu tenho tudo pra construir a... A escaneadora. Não dá pra ver aqui quais são os itens. Mas se eu não me engano, ela vai... Ela vai um componente... Ela vai um componente desse aqui, ó. Avançado. Com a certeza. Mas tá bom. Deixa a Torá a pesquisa aí. Bom, terminei a pesquisa da perfuração profunda, né? No meio dessa brincadeira aí veio uma aurora e eu fiz mais um ritual, certo? Foi um ritual divertido. E aí eu fui pra 5 pontos, eu acho que agora de pontuação. E eu vou liberar aqui agora a escaneadora penetradora subterrânea. Que aí é mais milão de pesquisa. E deixa a Torá a pesquisa aí. E agora minha religião está... E religião não, né? Ideologia. Está atualmente com 5 pontos de evolução. Certo? Falta 5. Olha aí que beleza, ó. Uma erupção solar seguida de uma tempestade. Minha comida tá aqui, né? Eu tenho comida pra eles comerem, beleza. Só que para tudo, né? Tudo desliga. Missão disponível. Fora da lei, pacote resíduos. Pera aí, deixa eu diminuir a velocidade aqui. Líder moral Eric Nitro Nistron, de Lazonte, tem um pedido especial. Alguém despejou uma abundância de pacotes de resíduos tóxicos perto de um dos seus assentamentos e ele não consegue armazená-las com segurança. Se você aceitar, Nitro entregará 265 pacotes de resíduos tóxicos por cápsula de transporte. Se não for imante descongelado, tá, 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 tá. Pacote de genes, reimplantador, mais dois. Eu não tenho como lidar com a parte genética. Na verdade, eu até tenho com essa quantidade de aço que eu tenho agora. Dá até pra brincar com a parte genética. Mas... Puta, 30 hipertensina, eu não consigo fazer nada com isso aqui. A medicina Glitter Wood, pelo menos mais pra frente, eu consigo utilizar ela bem. Eu vou aceitar pela medicina. Cadê as cápsulas? Pode cair aí. Manda pro pai. Manda pro pai que eu mato no peito e mando despejar aqui, ó. Tô nem aí. Aí. Beleza, missão completa. É... E cadê as... Ah, caiu aqui, ó. Esse corpo aqui já deve estar quase deteriorado. Não, ainda não. Esse aqui também, ó. Tem que despejar no lugar certo esses corpos aí. Missão completa, ok. Pega a minha medicina aí primeiro. Armazena aqui. Mais pra frente, nós vamos usar ela bem. Por enquanto ela só fica guardada. E agora é aguardar o scanner. Eu prefiro não gastar por enquanto o aço, tá? Talvez eu já poderia até começar a pensar nos transportes, né? Aqui, ó. Cápsulas de transporte. Pra eu começar a enviar uns presentes. E aí eu consigo me livrar, por exemplo, do chifre de trumbo facinho. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar que já iniciei, então. Aqui, refinação de biocombustível. Tá ok. Pode pôr aqui. Certo. Velocidade de trabalho, não tem problema. E a gente vai começar a produzir nosso próprio combustível. Depois que eu terminar essa pesquisa, eu vou pra cápsulas de transporte. E aí eu consigo começar a mandar embora riqueza desnecessária como presente. Alguma coisa nesse sentido. Com casaco de lã de ovelha aqui. É defunto? Não, né? Ah, é de defunto. O que isso aqui tá fazendo aqui? Estoque. Permitir. Vestuário. Limpas ou novas, não. Roupas de defunto. E aí qualquer chapéu, qualquer armadura. Qualquer utilitário, veste nobre e miscelânea. Pronto. E aí ele vai mandar pra cá. E aí eu explodo depois. Olha isso. Vai vendo se o Randy não é um sacana, miserável, safado. Ele mandou outro comerciante de produtos variados. No mesmo episódio, ele mandou dois seguidos. É um maldito mesmo, né? Vou falar pra vocês, viu? Não é fácil, não. Ô, Fábio. Eu não queria que você construísse isso aí, não. Eu preferia que a Ana construísse. Deixa a Ana comer. Comeu, Ana. Tá. Constrói aqui pra mim. Não gosto muito que você construísse as coisas, não. Isso aí é meio relaxado. Certo. Vamos botar uma tarefinha aqui. De refinar usando matéria orgânica. E pode pôr pra fazer sempre. Pode pôr pra fazer sempre. Não, na verdade, vamos pôr até ter... Vamos pôr aqui até ter... Acho que 300 é um bom número, né? Pra não acumular muito. Porque depois eu vou começar a usar. Até ter 300, certo? Aí eu tenho já um destino pra esse... Pra esse arroz aí que tá sobrando. E combustível também tem valor de mercado, né? A gente pode talvez fazer algumas trocas aí interessantes. Inclusive, deixa eu ver aqui o que esses comerciantes têm de bom. É... Ó, tá vendo? Ó, estão pagando 1.53 no combustível, pô. É... 107. Não, vai se lascar. Vai pegar meu combustível, não. O que vocês têm de roupa? Ó, esse aqui tem blocos de ardósia. Se eu quisesse fazer uma parede lá fora, lá pra... E esse compra a pasta de nutrientes. Tá pagando 12 em cada. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Não, tá vendendo, né? Ele tá pagando mesmo. Não, pô. Ele tá vendendo por 12. Quanto será que ele tá pagando na pasta de nutrientes? Porque eu tenho bastante carne. Deixa eu fazer uma aqui só pra... Pior que não dá nem pra mandar fazer a pasta de nutrientes. A gente tem que esperar. É, essa aqui tá liberada, ó. Esse maldito só não tá vendendo mesmo. Deixa eu ver. Tá vendendo só. Miserável. É... Eu precisava de uns blocos de construção. Se eu vendesse tudo, essa carne de alce, 683, ainda sobra bastante carne. E aí eu poderia comprar isso de blocos pra proteger ali fora. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. 800, 800 e 2. Na época, o outro comerciante não tinha blocos de ar-dose. Aí se tem. Ouro, tá, 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 tá. Não, galera. É isso mesmo. Deu bom. Ainda bem que eu fui lá falar com ele de novo que eu tinha esquecido que tinha que comprar blocos de construção. Ok. Bom, aí vocês me perguntam. Marcelo, por que você gastou tanto dinheiro com material de construção? Se sua base tá ok? Bom, ela não tá ok. Eu preciso proteger isso aqui, ó. Já faz tempo que isso aqui tá aberto. Onde é que é o range disso aqui? É aqui, ó. 2 de altura e morre aqui embaixo. Vamos deixar uma porta aqui, né? 2 de altura. Daqui até aqui. Daqui até aqui. E daqui até... Pior que eu tô com... Até aqui, não é? Tô com mod pra construir a caixa automático e... Pode cancelar aqui. Pode cancelar aqui as quinas. E aqui ignora telhado, né? Ignora telhado. Posso também usar isso aqui, ó. Pra não permitir construção de telhado aqui nessa área. Certo? Aí com isso eu vou priorizar aqui. Preciso de uma porta que pode ser de ardósia também. Aqui não tem problema. Aqui é uma porta que vai ser de pouco acesso. Vamos acelerar pra construir logo esse muro. O robôzinho podia tá ajudando, né? Tá tudo bem, tudo bem. Ele tá no modo de recarga. Certo? Vamos ver se eu consigo finalizar essa parede pra terminar esse episódio, né? Episódio conturbado. Tivemos mortes. Não é fácil lidar com isso. Nitro e posto avançado. De novo, Nitro? Pera aí, deixa eu diminuir a velocidade. Eric Nitro Nistron, líder de Lazonte, de novo, nos enviou uma mensagem. Aparentemente, alguns Itaquins situados em um acampamento próximo estão invadindo suas caravanas. O acampamento é controlado por Laesh. Que é inimigo, né? Para destruir o acampamento, significa eliminar todos os inimigos. E torretas. Nitro diz que tem um acampamento de bandidos. Aparato de escudo holográfico. Pilhagem do acampamento. Pode ter um monte de coisa lá, né? Depois eu vou precisar de ouro mais pra frente. Deixa eu ver onde é que tá isso. Dá uma olhada no mapa. É esse aqui, ó. Campo de prisioneiro. Oito torretas e um intoxicador. É uma possível ameaça desconhecida. Ok. Não quero sua missão, não. Aí se lascar a pá. Se eu tiver que sair daqui, eu não quero. Eu não tô aceitando nem as que tem aqui dentro. Constrói tudo. Falhou, né? Tinha que falhar. Aí, pimba. Pronto. Garantimos agora, enfim, né? A proteção. E ainda sobrou materiais de construção pra gente dar uma melhorada na base. E agora, talvez, já seria interessante começar a pensar em paredes duplas pra isolamento, né? Fazer uma área do tamanho que caiba a baliza de comércio orbital completa. Aí não precisa de tanto isolamento, que é uma área de armazenagem. E na área de convivência, começar a pensar em paredes duplas agora. Mas por esse episódio, eu acho que já tá de bom tamanho. A gente se vê no próximo. Valeu. E esse material não saiu daqui ainda, hein? Que ele vai lá pra baixo, ó. O bichinho tá carregando. De qualquer forma, a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.